A nova chamada, qual é a nova chamada? Gourmet na TV, oferecimento Assum Supermercados, economia se faz com qualidade e use, vá com muita sede aos potes. A nova chamada, qual é a nova chamada? Que nós vamos tratar, trazer uma comida, uma receita especializada do México. Amanhã nós vamos a Austrália, representando a Oceania. Na quarta-feira, Moçambique com a África. Na quinta-feira, a Índia, fazendo o nome da Ásia. E na sexta-feira, vamos encerrar a semana com o programa vinculado à Europa com a culinária francesa. Assim, em razão disso, hoje, começando o México, nós estamos fazendo uma comida, obviamente mexicana. E com o nosso convidado especial, que nós vamos agora acompanhar. E irmos até a nossa bancada tradicional, cumprimentarmos o Jonathan. Daí, Jonathan, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Cali. Tudo em ordem? Tudo bem. Com isso, damos início à semana Gourmet na TV pelo mundo. Ou seja, a nossa satisfação de receber o Jonathan Jung, que vai fazer esse nosso primeiro bloco, assim como tradicionalmente nós fazemos. E depois ele vai nos dar as coordenadas, o que ele anda fazendo pelo México, com o México ou no México. A gente também atende, Jonathan. Bom, vocês sabem que o nosso Gourmet na TV tem o patrocínio de Assum Submercados e de Uzi Assum. Então, a economia se faz com qualidade e de Uzi você vai com sede aos potes, sem problema nenhum. Aliás, o próprio Jonathan, até hoje, está no mise en place dele, usamos os produtos da Uzi aí para facilitar a vida dele. Bom, feitas essas considerações, nós estamos, assim, com relação à nossa, vamos dizer assim, bem entusiasmados com essas comidas, vamos dizer assim, mais tradicionais dos países, mais tradicionais desses continentes, ou seja, como eu disse, o México, eu acho que a comida é muito mais tradicional que a dos outros países da América do Norte, por exemplo, dos Estados Unidos, e nós entendemos a América do Equador para cima, para não falarmos de comida brasileira, né, tá bem? Bom, e assim por diante, a Austrália realmente tinha que ser representando a Oceania, a Ásia, nós escolhemos a Índia, exatamente por causa, e nós temos aqui restaurantes de comida japonesa, chinesa e assim por diante, nós entendemos que a comida indiana é uma comida, assim, mais significativa para efeito da construção culinária. Na quarta-feira nós vamos ter comida africana aqui, de Moçambique, que tem muita relação com a nossa comida aqui, e sexta-feira uma comida francesa, dia de feriado. Bom, Jonathan, antes da nossa tradição do programa, nós trazemos o nosso convidado, e ele dá uma geral sobre a sua vida, como é que esse negócio, como é que inventou culinária, como entrou a gastronomia na tua vida, né? A gente sempre tem uma vinculação, muitas vezes, a grande maioria das vezes, com a família, né? Ou o pai, ou basicamente a mãe, ou a avó e o pai, né? Que incentivaram, que trataram, e a gente pegou gosto. Uns viajaram, outros exerceram a sua profissão e assim por diante. Tudo tem uma história interessantíssima dentro do nosso contexto, que eu sempre faço relação. Olha aqui, o cara foi para a Europa e resolveu fazer um curso de, não sei, de francês clássico, e acabou trabalhando num restaurante, gostou e nunca mais largou. E assim por diante. Mas tu tens uma atividade, tens uma atividade intensa, né? E agora tá voltado pela gastronomia. Começa, olha o começo. Vamos lá, Jonathan. Então, primeiro, obrigado, Calil, pelo convite do programa e da produção. Pois é. Muito feliz de estar aqui. Perfeito. Bom, eu venho de família, assim, essa coisa da comida, ela sempre foi muito presente, que a minha mãe, ela cozinhava muito bem, certo? Era comida simples, tudo, mas muito saboroso, muito boa, sabe? Então, ela não tinha, ela não estudava. Então, o Yung é de Porto Alegre do teu pai. O Yung é, é do... Na verdade, o pessoal é da região de Charqueadas, Triunfo. Pois não, sim. Os alemães de lá. Então, a gente sempre comeu comida muito boa, muito saborosa em casa, como a mãe sabe. Certo, certo. Que é bom, né? Exatamente, que é bom. Desvolve paladar, enfim. E eu acabei indo, despertando essa parte da gastronomia, depois num período que eu morei na Austrália. Isso, cara. Então, tu citou o exemplo da Europa, o meu foi na Oceania, então foi na Austrália. Então, eu morei lá um ano, em 2006. Pois é. E lá eu trabalhei em vários restaurantes, em café, em restaurante. E o primeiro... Se fosse passar um... fazer um curso lá. Eu fui estudar inglês e trabalhar. Certo. Então... É comum, né? Exatamente. Lá é permitido trabalhar legalmente e estudar. Isso, isso. É interessante. Então, lá eu acabei trabalhando em restaurante. O primeiro restaurante que eu trabalhei foi o mexicano. E aí, eu não conhecia até então a comida. Foi o primeiro contato que eu tive com a comida mexicana lá. E gostei muito. Os ingredientes, os pimentas, os sabores, tudo. É interessante mesmo. E depois trabalhei em outros restaurantes lá, inclusive em indiano também, que é o... O pessoal do programa de quinta-feira que vai vir aqui. É, vai vir o Alexandre lá do Charim, que é o nosso parceiro aqui. O Alexandre é craque, né? Claro. E adorei também a comida indiana, então. É. E... E quando eu voltei de lá, eu vim com a ideia de... Bom, um dia eu quero ter uma coisa na área de gastronomia pra mim. Só que eu tava fazendo a faculdade, tava no meio da faculdade de engenharia, né? Que eu me formei na URGS aqui. E aí voltei pra concluir a faculdade. Perfeito. A ideia era que fosse uma coisa assim, longo prazo, né? Mais pra frente. E aí me formei, fiz mestrado logo em seguida, fui trabalhar em escritório. Te envolviste na engenharia. Isso, me envolvi na engenharia. Dei aula na universidade também, fui professor na universidade, três anos. E fiquei trabalhando assim nessa rotina, trabalhando durante o dia, dando aula à noite. E com a ideia do projeto da gastronomia assim, no longo prazo. E me cozinhando, né? Cozinhando em casa. Então, quando eu voltei de lá, eu fazia as receitas mexicanas em casa, porque eu gostava muito. Então, pra família. Certo, pra você aprender, se fosse desenvolver e fosse ir treinando aí. Claro, pra família, pros amigos, quando eu ia lá. E eu ia fazendo as receitas, ia registrando. E aí as suas fotografias aí em viagem. Ah, exatamente. Essa é a Tica Maria. É a Tica Maria. A Maria Eduarda, que dá o nome pro restaurante. Ah, que beleza. E aí já são pratos do teu restaurante. Alguns pratos do restaurante. É, nós vamos falar dele depois, em seguida. Olha que beleza. Muito bom. Nós temos feito esse primeiro bloco, trazendo assim os trabalhos dos chefes, dos convidados. Porque nos dá gosto de apresentar pro nosso espectador. E ele ter noção da culinária. Aqui no programa faz uma receita ou duas, né? Claro. Então, não tem como... Tempo reduzido. Então, a gente gosta de mostrar e fica muito bonito esse momento do... Esses drinks aí. Nós vamos também dar uma provada hoje, né? Vamos fazer dois drinks aí, né? Eu agora tô liberado. O pessoal aqui na televisão passou 30 dias dizendo que eu não podia beber, porque eu tinha dito que não tava bebendo. Eu tava bebendo, porque eu decidi que 30 dias não tomar nenhuma... Como hoje, por exemplo, eu não estou de carro aqui na televisão, posso tomar um drink aqui sem problema nenhum. Pegar um Uber ali adiante, não tem problema. Vamos lá, e conta mais, Jonas. Então, aí eu fiquei com esse projeto assim, em longo prazo, mas eu tava montando ele, fazendo, então pesquisando e montando. Interessante. No tempo livre, porque tinha pouco tempo livre. Claro. E aí, depois de um tempo, como a gente teve uma baixa no serviço da engenharia, né? Sim, os últimos cinco anos foram um problema... Exatamente. Os últimos cinco anos foram um problema pra todos nós, né? Praticamente todos os setores. Pra todos os setores, sem dúvida nenhuma. Bárbaridade. E aí, como teve uma baixa lá nos projetos do escritório onde eu trabalhava, eu falei bom, acho que eu vou, então, tirar do papel esse meu projeto e vou fazer isso que eu tô querendo já há tempo, que é começar o restaurante. E aí, abri o restaurante, o restaurante mexicano, então, o Tica Maria. O Tica Maria. Que tá agora com um pouco mais de três meses. Então, é bem recente. Tá indo bem. Antes, bom, tu abrisse o Tica Maria, que é uma pequena casa ainda, né? Sim. Mas que tá indo bem. Eu acho que é uma comida muito, muito, assim, muito agradável de se comer, eu digo sempre, né? A gente fica sempre imaginando a comida mexicana, muitas vezes com muita pimenta, mas o que a gente vai adaptando ao nosso paladar, fica muito boa, né? Exatamente. Como a gente, no Brasil, que não tá muito acostumado, mas no Rio Grande do Sul não tá muito acostumado. Isso, a moda aqui é mais complicada. É, o Nordeste usa mais pimenta, enfim. Então, a nossa comida, ela não tem tanta pimenta quanto tem a mexicana. A gente serve molhinhos à parte e outros molhos de pimenta pra quem gosta mais de pimenta. Mas ela, assim, alguém que nunca comeu e que não é muito adepto à pimenta pode chegar perfeitamente e não vai sofrer com prato apimentado. Me diz uma coisa, a gente tá quase encerrando esse bloco, Jonathan, mas só pra uma curiosidade pra nós aqui termos a tua experiência. Tu voltando essa, tu na tua atividade de engenheiro e foi exercendo a atividade recentemente e sendo, vamos dizer assim, profissional, tanto que fosse professor, fizesse mestrado nisso aí, na tua profissão, como é que essa alteração, essa adaptação à culinária, aos horários absolutamente diferentes, ou então combinar os teus horários, como é que foi isso aí? Foi agradável? Foi bom? Tu te sente bem? Eu tô te perguntando umas coisas que eu não sei, só responde pra nós, que eu acho muito interessante a gastronomia, porque o que cativa a gente num momento, numa hora pra outra, além de ser um alívio, ela dá uma sensação interessante na nossa vida. É, exatamente. Rapidinho. Realmente, a gente tem essa questão do horário, né? De final de semana, trabalhar final de semana e até a noite mais tarde. Mas, eu acho que a satisfação de fazer uma coisa que a gente gosta, a gente não sente como tá ainda, vou ter que ir lá trabalhar e tal, não tem isso. Pessoal, isso é a gastronomia que o Jonathan tá nos trazendo, esse exemplo de adaptação a uma nova vida, mantendo a sua tradição de engenheiro. Vocês estão vendo, então, o Jonathan Jung e nós vamos agora, a partir do próximo bloco, tratar dos papéis com ele. Nós voltamos em seguida com o Gourmês na TV, hoje, Gourmês pelo Mundo. Pessoal, no Boa Noite, nós estamos voltando com a Boa Noite, nós estamos voltando com o Jonathan Jung, que é o dono do Chica Maria, que é um restaurante que nós temos, um restaurante mexicano, um novo restaurante mexicano aqui em Porto Alegre, que é na Alves de Azevedo, de 99, Alves de Azevedo ali no Monserrat. Auxiliadora. Auxiliadora, ali é auxiliadora, Monserrat, meio misturado ali, né? Monserrat mais pra cima um pouco, é auxiliadora, né? É mais perto da auxiliadora, vamos dizer, é auxiliadora. E eu faço essa situação de... os bairros em Porto Alegre, já não ficaram uma coisa assim, tem 800 bairros em Porto Alegre, é uma situação inacreditável. Eu, por exemplo, nasci em Petrópolis, moro em Petrópolis, antes Petrópolis era não sei o que, agora eu chego na Rua Santa Cecília, ali já não é mais bairro de Petrópolis, é Rua Santa Cecília, no outro lado da Plotazio Alves. Ali adiante é bairro, não sei o que. Bom, então isso aí é outra coisa. Mas a Alves de Azevedo, na auxiliadora, em 99, nós temos do Chica Maria, eu estou falando em espanhol Chica Maria, que é do Jonathan Jung, que é o nosso engenheiro gastronomo de hoje, que agora vai ficar com ele, o primeiro convidado da nossa semana de Gourmês pelo mundo. Vamos lá, Jonathan, conta aí, qualquer coisa eu estou aqui para te dar palpite, perguntar e dizer bobagem. Perfeito, não, por favor. E vou provar depois, hein? Claro. Em nome do espectador. Conta aí, Jonathan. Então a minha ideia é fazer dois pratos, uma quesadilha e uns tacos. E eu vou começar fazendo... Vamos dizer assim, pratos tradicionais da comida mexicana, né? Que é uma característica da comida mexicana, que são pratos simples, mas comida boa. Comida boa, porque a gente come com prazer, né? Exato, perfeitamente. Então eu vou começar fazendo dois acompanhamentos que vão compor esses pratos. Então o primeiro deles é o pico de gaio e o outro é o guacamole. Então toca adiante, tá? Então eu vou começar fazendo o pico de gaio. Eu fiz o guacamole essa semana aqui, não sei se ficou bom, eu me esqueci. Sabe o que eu fui fazer, o guacamole? Eu tava... E eu acabei me esquecendo de colocar cebola, foi isso. Ah, certo. Eu tenho lá pela frente, mas tem uma coisa gostada, né? Isso aqui tava cebola em cima da bancada, assim. Esqueceu a cebola. Mas tem receitas que não vai cebola mesmo. Então aqui pro pico de gaio a gente vai fazer... Vai colocar o tomate picado. Sim. Mais ou menos um... A proporção é mais ou menos um tomate pra meia cebola roxa. Tá bom. Tomate firme, né? É, tomate pra salada, digamos assim. Pode ser o tomate italiano também. Certo. Ele também fica bem. Só que é importante que ele seja sem as sementes. Então a gente tira as sementes e aquele suco do meio. Sim, pra tirar a água. Isso, pra ela não ficar muito molhada. Molhada. Tanto o pico de gaio quanto a guacamole. Perfeito. Então vou misturar aqui a cebola roxa também. Certo. Lá no Tica, Maria, tu que cozinha mesmo? Tem um cozinheiro e eu... Tu fica na supervisão da coisa lá. E eu trabalho quando a coisa aperta ou também na cozinha. E é bom que aperte bastante, né? É melhor assim, né? Bom, nós temos a cebola, o tomate, tudo natural. Isso. Exatamente. Aí vamos colocar o suco de limão. Vou botar aqui o limão. Eu tô fazendo assim que é pra eu pedir a câmera te pegar a vista. Por essa não tô... Não tô querendo misturar as coisas. Vou botar aqui o suco de meio limão. Certo. Foi muito bom ter vindo aqui hoje, além da tua satisfação de te receber aqui, Jonathan. Porque quando tu me dissesse que ia usar limão, eu me lembrei que eu estou me devendo pra cozinha um... Um espremedor. Um espremedor. Eu vou passar no Assu amanhã, que eu tenho que comprar um... Passei um mês sem ir. Calma, amanhã eu vou trazer uns vinhos pra adega aqui do programa e já vou pegar um espremedor lá. Perfeito. É esse, Antônio. Vamos dar despesas amanhã. O pastor Antônio é o dono do Atinho, o do Assu, o nosso patrocinador. Então, vamos temperar com pimenta do reino. Perfeito. Sal. Ao gosto de cada um, pouca coisa, sem dúvida. E o coentro. Sem dúvida. Já picado. Isso. Esse negócio do coentro, Jonathan, é uma coisa interessante. Aqui nós temos muita restrição aqui. As pessoas têm restrição ao coentro, uma coisa... Agora, vamos pro norte lá no dia, vão comer muqueca, vamos fazer não sei o que. Todo mundo come. Peixe no Rio de Janeiro, não sei aonde, tem coentro em tudo. Que é lugar em Santa Catarina, aqui do lado. Exatamente. E aí as pessoas... E aqui pra gente vai botar coentro. Ah, eu não gosto de coentro. Tem uma frescura nesse troço aqui que eu não consigo entender até agora. É, às vezes é até um preconceito. Aqui o Beto aqui... O Beto que não come cebola, não come... É um chato de galocha. Ele aí que vai comer a cebola. As coisas, a cebola moída aqui adora. Eu mando pra casa, lá pra Marisa, a mulher dele, vai pra casa. O bicho aqui, deixa de manhã. Ele leva pra casa, come e diz... Ah, tá bom. Claro, que é bastante cebola. Tá bom. Fica com essa conversinha atrás da câmera aqui, dizendo que... Não como cebola. Aí coentro, nem pensar. Para com essas conversas. É, o coentro é bem polêmico, mas lá... É, é polêmico. É uma das coisas, dos comentários que a gente ouve no restaurante. Não me põe coentro. Não me põe coentro. Pois é. Tá muito bom, mas eu podia ter um pouquinho menos de coentro. Eu fico impressionado, porque é uma coisa tão agradável, o coentro, né? Vamos lá, viu? Então esse é o nosso pico de galo. Ele é uma espécie de uma vinagrete, ele é bem simples. Cebola roxa, o tomate, o coentro picado, o suco de limão, pimenta do reino e... Sal e pimenta. Tá certo. Então eu vou deixar aqui. Diz que não está dando mistério nenhum, né, gente? Vamos lá. E agora o nosso abacate. Então agora vamos pra guacamole. Certo. Me diz uma coisa, é importante o guacamole, a qualidade... A qualidade não, a qualidade muitas vezes ela é inerente à própria fruta. Eu quero dizer o seguinte, ao tipo do abacate. Nós temos aqui o nosso abacate tradicional, como esse aí, que eu me... Ô, Jonathan, eu sou criado numa época em que não se comprava abacate, não se comprava goiaba, não se comprava, vamos dizer assim, laranja. Porque plantava. Não, plantava. Os vizinhos tinham. Abacateiro ali em Petrópolis, onde eu moro até hoje, tinha abacateiro em cada casa, tinha uma árvore de abacate, era um ovo. Bom, mas eu estou falando desse nosso abacate, eu estou te perguntando isso, desse nosso abacate. E temos hoje, depois virou com a moda da gastronomia e também pela diferenciação e até por causa da comida, inclusive mexicana, nós começamos a receber aqui o avocado. Isso, avocado. Que é esse abacate menor, tem uma outra textura, tem um outro gosto. Eu gosto muito desse nosso abacate, que nós aprendemos, eu quando era criança, aprendi a comer, eu estou falando muito hoje, estou acelerado. Eu quando era criança aprendia a comer, a gente comia só como doce, abacate. Aqui no Brasil a gente é acostumado a comer abacate como doce, nos outros lugares, comem com pratos salgados. Depois que a gente começou, eu comecei nesse negócio de cozinhar, a gente começou a ver com receita, eu não tinha coragem de fazer a receita, eu fazia em casa, em umas experiências, eu não tinha coragem de servir para as pessoas. Mas tudo isso é para perguntar, o nosso abacate aqui serve? O nosso abacate serve, é o abacate de fortuna, que a gente tem usado lá. Certo. E o avocado é muito bom também, só que ele para nós, ele chega muito caro aqui, né? É muito caro, é muito caro, ele rende muito menos, porque ele é menor. É, muito menor. Mas a diferença, ele é diferente, ele é gostoso, né? Sim, sim. Mas o nosso preenche tudo, todas as condições, né? Sim, sim, atende bem, claro. Sem dúvida. Então, eu usei aqui meio abacate, tirei ele aqui, agora a gente vai amassar. Deixa ele aqui, não tem problema. Certo. Que é para isso mesmo daí? Vamos amassar ele aqui, colocar um pouquinho de suco de limão em seguida. Certo. Para não... Para não escurecer. Para não escurecer, né? O aguacamole, ela pode ser mais pedaçuda, assim, ou mais esmagada, e também depende do gosto de cada um. Sim. Então, eu gosto de deixar um pouquinho mais de pedacinhos, é, para sentir mais. Perfeito. Mas, eu gosto do cliente. Vou botar aqui o abacate. Botar o limão, então, suco de limão. Perfeito. A próxima vez que eu te ver aqui, já tem espremedor, tá? Certo. Ótimo. Estou te levando essa. Está bem aí. E o guacamole, né? Guaca, em espanhol, é aguacate, o abacate. Então, guacamole, mole é o molho. Então, é o molho de abacate. É o molho de aguacate, né? Isso. E daí, o nome guacamole. E o abacate lá, neles, é exatamente, chama... Aguacate. Aguacate. Tá, tá bem, já. Agora, a gente vai adicionar tomate picado. Tomate picado. Ótimo, o guacamole. O Jonathan cortou dessa maneira aqui. Ele picou dessa maneira. Ele prefere fazer granulado dessa forma. E não amassado, como muita gente tem, como a gente encontra em muitos lugares. Tem gente até que passar mix, né? Isso, né? Eu não gosto. Algumas pessoas fazem no liquidificador, no mix. É, eu não gosto. Tá isso aí, gente. A gente fica muito passoso. Mas agora a gente vai misturando, ele vai dar uma... Claro, vai dar uma diminuída também. Diminuída, né? Os tamanhos, é. O tamanho dos grãos. Então, colocando aqui o tomate. Pra mim, abacate, umas duas, três colheres de tomate. Isso, umas três colheres de sopa de tomate. Três colheres de sopa de tomate. A cebola roxa. A mesma cebola roxa. Isso, um pouco menos. Aí, vamos colocar uma colher de sopa. Perfeito. Pro Beto, ele dentro. O limão a gente já colocou, né? Certo. E, se a gente quiser dar uma apimentada, a gente pode colocar o jalapeno. O jalapeno, que é forte, né? Ele é uma pimenta... Não é das mais fortes, né? Mas, ele vai dar uma picância. A gente pode, pra diminuir a picância dele... Tirar as sementes. Tirar as sementes. Tirar aqui. Vou botar aqui meio jalapeno. Um quarto... Um quarto de jalapeno. Que é essencial, né, Jonathan? Tem que ter, né? Também não pode... Sem pimenta, também, essa coisa não funciona. Exatamente. A gente quer, não tem que ter. Tá ótimo. E, por fim, o... Velho Coentro. O Coentro, que é a alma da vida mexicana. Claro. Também nada... Vocês vejam que o... O que o Jonas tá fazendo nada com exagero. Tá fazendo com muita... Com muita... Muita... Vamos dizer, perspicácia pra não ofender, por exemplo, O nosso tradicional conservadorismo culinário. Vou botar um pouquinho mais de limão. Certo. Dá pra colocar um... A gente vai colocar no meio. Perfeito. É que o abacate, ele gosta, né? Faz bem pro abacate o limão. Certas colinhas, certas receitas culinárias. De vários países, o limão é essencial. Principalmente países da... Com essa... Comida mexicana. E vamos temperar, então. O sal e pimenta também. Certo. A gosto. Um pouquinho de pimenta do reino, que é pra dar gosto. Muito mais gosto que a outra jalapenha, que dá o gosto mais intenso, né? Mais picância. Mais a picância, né? Mais aromático. Aromático, exatamente. Bom, vocês viram que nesse bloco aqui nós conversamos. Contamos, eu falei bastante sobre até abacateiros da infância. E aí nós vamos terminando o bloco. Vamos passar, vamos voltar em seguida com o nosso Gourmet na TV. Nós temos que ter tempo pra fazer tudo, hein, Jonathan? Bom, então nós voltamos em seguida com o Gourmet na TV. Hoje com comida mexicana. E o Jonathan Young do Chica Maria. Voltamos em seguida. Pessoal, voltamos com o Gourmet na TV. Hoje com a nossa comida mexicana. Com o chefe Jonathan Young do restaurante Chica Maria. Eu vou repetir. Você pode procurar o Chica Maria no Instagram. Chica Maria... Chica Maria Max, né? De México, de México. E eu vou só repetir também na Álvares de Azevedo, número 99, na auxiliadora. Exato. Hein? Tá bom. Vamos lá então. O Jonathan já preparou o seu guacamole e o... Pico de gaio. Pico de gaio. E agora vai fazer... O que nós vamos fazer mais? Vamos fazer agora então os recheios da quessadilha e dos tacos. Então aqui tem um porco para nós fazer a carne de porco marinada. Então com sal, pimenta, vinagre, limão, páprica. Basicamente isso. Sim, perfeito. E aí vamos deixar ali o porco. E aqui vamos fazer a recheio da quessadilha de cogumelo. Ah, então é interessante. Uma cebola. Uma cebola cortada. Cebola cortada em juliene, né? Sim. Em patiazinhas. Perfeito. Vou dar ela. Pimentões variados. Pimentões amarelos vermelho, verde e amarelo. Também juliene. Também juliene. Tá aí, ó. Estamos em plena, em plena, em plena, vamos dizer assim, vibe mexicana aqui. Conhece o México? Sim, estive no México esse ano. É. E visitei lá alguns lugares que eu queria há muito tempo. Conhecer aquele sítio arqueológico, Chichen Itza. Chichen Itza, mais famoso. É bonito. Tem, tem, eu conheço Chichen Itza ali, conheço, já fui a Cancun, já fui a, e a Cidade do México também. Há muitos anos eu fui na Cidade do México também. E hoje tem um centro, tem um, tem um, tem um outro, um outro sítio ali, arqueológico perto da Cidade do México, interessante. Que é uma cidade monstruosa, a Cidade do México. Sim. E agora, lá o Chichen Itza é perto de Cancun, né? Perto é relativo, né? 200 anos de Cancun, mas é interessantíssimo. A gente fica impressionado, né? A gente fala sempre das pirâmides, de, que essa coisa toda, aquele povo, naqueles, antes do descobrimento, nossa, aquilo que era impressionante. Exatamente. E tem lá um cenotes também. Sim. Que é uma coisa impressionante. Até um dos nossos drinks lá tem a inspiração, o nome é cenote também. E os cenotes eram aqueles buracos na terra que tinham água e interligados entre eles, então em cima era árido, mas eles coletavam água que iam abastecer as cidades, tinham cidades grandes ali naquele mês. Exatamente, naquela região árida, né? Exato. Impressionante. A evolução daquela sociedade, né? E a gente não tem ideia, né? O México é um país, no interior, é um país multifacetado, maravilhoso, o seu povo, a tradição dele. Vamos lá. Então aqui a gente vai dar uma refogada na cebola e nos pimentões. Perfeito. Em seguida vamos entrar com os cogumelos. Cogumelo Paris. Cogumelo Paris, fatias. Perfeito. Vou colocar eles aqui. Pra dar uma salteada neles. Tá ótimo. Olha que beleza. Olha o perfume. O perfume do nosso. E depois o seguinte, a própria, essa sua carne suína, ela tá, o tempero dela ficou maravilhoso. Ela tá aromatizando a nossa cozinha aqui, Jonathan, de uma maneira brilhante, maravilhoso. Esse taco que eu vou fazer é o taco ao pastor. Essa é uma adaptação, né? O taco original ao pastor deles é feito no que eles chamam de trompo. É uma espécie daqueles churrascos árabes que são num trompo. Sim, sim, sim. Que ficam girando. Sim, sim. Inclusive foi trazido lá pelos árabes. Sim, sim. Mas se tornou muito tradicional no México esse tipo de taco, chama ao pastor. Quem pediu taco, né? Realmente, nós fizemos um programa semana passada. Tá aí, ó. O nosso espectador. Nós fizemos um programa semana passada e o espectador passou uma correspondência dizendo Pô, você tem que fazer um taco aí, não sei o quê. Estamos fazendo taco hoje, gente. Eu não me lembro. Vocês me desculpem aí, os de casa. Eu não me lembro qual foi a nossa aqui que nós estávamos fazendo. Que realmente o espectador disse Pô, tá na hora de fazer uns tacos aí, não sei o quê. O Beto agora me lembrou. E é verdade. Aliás, foi de propósito nós começamos com a comida mexicana Que era para fazer taco hoje sem problema. Vamos lá. Então eu coloquei sal aqui. E vou colocar uma misturinha de temperos que a gente faz lá. Então aqui tem sal, sal já foi, pimenta do reino, páprica, tomilho. Tem cominho. Tudo moído, tudo em pó. Cominho também que é muito usado no México. Tem orégano também. Isso dá gosto e colorido, sem dúvida. Isso. Aqui vou deixar mais um pouquinho. Em seguida já está pronto, vou tirando a carne também. Perfeito. Só deixar esse maior aqui, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, tá certo. Vou dar uma... Olha que tá. Olha, se o Jonathan não for muito rápido aqui, já vai aqui na minha mão, né, o Beto? Hein? Eu não facilito muito para provar aqui o Jonathan. Eu sou rápido aqui. Eles falam tudo aqui. Vamos lá. Vamos para o resto. Tentou? Deixa eu trabalhar, só estou aqui. Então o nosso recheio da quesadilha já está quase pronto, eu vou montar a base dela aqui. Perfeito. A quesadilha, as massas são diferentes do taco da quesadilha? Sim, a quesadilha é uma massa. Explica isso, isso é importante, hein? Explica para nós. A massa da quesadilha, ela é de trigo. Ah, tá. É só trigo. E a massa do taco, ela é de milho. De milho, farinha de milho, né? Isso, farinha de milho branco, nesse caso aqui. Isso, tá certo. Então aqui a quesadilha, a gente vai... Que coisa boa. Colocar queijo. Esse negócio da comida mexicana, eu tenho recordações muito boas, né? Inclusive do México, né? Mas tem assim, a gente aqui em Porto Alegre mesmo e outros lugares. Sabe que uma vez, eu estava no interior, no interior, na região do Ruhr, na Alemanha, tá? Uhum. Cheguei de noite, perto do hotel onde eu estava, tinha um restaurante mexicano. Sim. Naquela... Nós estamos falando há 30 anos, há 20 e tantos anos, né? Eu tinha um restaurante mexicano aqui no interior, no interior, numa cidade grande, mas no interior da Alemanha, né? Vai mais. O que é que esse cara... Pô, o alemão falava pouco inglês e... Eu fui perguntar pra ele por que comida mexicana. Onde é que ele tinha aprendido? Ele tinha aprendido com um sujeito que tinha passado pela Alemanha, não sei. E sabe o que estava boa a comida? Boa, né? Estava muito boa. Nunca boa. Comida mexicana na Alemanha. Pois é. A gente, o mundo é... E hoje, então, depois da internet, o mundo virou uma... Virou uma... Uma, vamos dizer assim, uma sala, né? A gente... Pois é, é difícil isso. Lá nesse restaurante mexicano que eu trabalhei na Austrália, era de um chileno. De um chileno do B? Tu imagina? Hein? Que coisa, eu estou contando uma história de várias... De duas décadas ou mais até atrás, né? E lembrando daquele restaurante. E era bonito o restaurante. Nossa, interessante o cara fez. Então eu coloquei aqui o queijo, o pico de gaio... Sim. E o recheio. Fica o recheio, que é o... Esse queijo é o... Que o queijo é em o... Esse queijo aqui é o queijo lanche. Queijo prato. Queijo prato. Isso. Sabe, que é mais suave e não pode ser muito intenso. Já tem muita coisa intensa aí pra não tirar o gosto do resto. É, e ele derrete mais fácil. É, é. É um queijo menos gordo. Não fazer com mussarela, né? É, eu... Ele dissolve muito, né? É, eu... Eu prefiro... Ou gosto de misturar ou mais o prato. Claro, sem dúvida. Acho que ele fica mais... Mais firme. Mais esmanchadinho. Não, ele fica mais esmanchadinho porque é um queijo mais magro, ele tem menos gordura. Ah. Quando é aquecido, né? Quando é aquecido. Sim. Bom, e tu aquece? E agora a gente vai botar isso nessa chapa aqui. Perfeito. Só pra dar uma aquecidinha nela. Uma aquecidinha direto, é. Isso. Como é que tu faz no restaurante também, é da mesma forma? A gente tem uma chapa lá. Tem uma chapa específica pra isso, César. Ah, interessante. Tô aprendendo. Aqui. E esse aqui a gente vai tirar. Vou tirar. Eu tô preocupado que tá indo muito rápido a nossa... Vai usar mais não, né? Eu tô preocupado que tá indo muito rápido o nosso programa. Nós vamos vendo muita coisa pra ser feita aqui. A comida mexicana que é tão rica, né? Tá bem. E vamos... Já aproveita, vai cortando a tua... Vai cortando o teu... Pra nós fazermos os tacos, né? Sim, sim. Perfeito. Olha aqui que tá bonito essa carne de porco. Até vou provar aqui, ó. Pra variar. Ah, tá maravilhoso. Tá bem temperado isso. O bem temperado tá numa boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Ah, porque eu até pego uma espátula pra eu tirar. Se tiver aí, é bom... Tem. Mais um pouquinho. Se nós encontrarmos, né, Beto? Ainda na semana passada eu separei a espátula aqui. E o recheio do taco aqui eu vou colocar pra... Na mesma panela ali pra pegar o gosto e deglaçar um pouco. É. O abacaxi. Ah, eu sabia que o abacaxi com o... Com o porco fica muito bom, né? Deixa eu virar essa aqui que já tá. Tá. Tô uma tostadinha aqui. É, não. Mas é bom tomar tostadinha. Esse aqui tá perfeito. Ó. Abaixadinha de fogo. Esse fogo aqui de lá é mais forte mesmo. Tá ótimo. Vamos lá. Um olhezinho aqui. Vai. 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 Perfeito. Vocês viram que a prática do Jonah tá... Tá consertando ali a... A questão da falta da chapa que ele tem no restaurante. Mas sabe muito bem. É. E ele tá aqui preparando o taco. Isso. E eu tô aqui cortando com ele aqui. Ajudando ele. Ó. Sem praticar nenhum... Nenhum absurdo, tá, Jonah? Aqui. Depois tu faz como tu quiser Ótimo Já tem suficiente pra nós Tá ótimo, tá muito bom Tá uma cebolinha aqui também Com o abacaxi Não tem como Tá Bom, então gente Quase com o nosso taco pronto A nossa queijadilha Queijadilha pronta E o taco por ser feito no começo do bloco seguinte Nós estamos Nós voltamos em seguida com o Gourmeza TV Hoje no México Com o Gourmeza TV voltando Patrocínio de Assuncio Mercado Economia se faz com qualidade E de use Vá com sede aos potes Nós estamos com o Gourmeza TV no mundo hoje Com comida mexicana Comida mexicana feita pelo chefe Jonathan Jung Do restaurante Tica Maria Ali na Álvares Azevedo 99 Na auxiliadora Nós estamos com o nosso bloco Nós estamos com o programa Último Bloco Então vamos dar uma prestada aí Pra gente poder Deixar o nosso espectador à vontade Tudo que tá com os nossos tacos Vamos recordar Os tacos são São as sortijas de De farinha de milho De farinha de milho Isso Tradicionais E o Jonathan agora pegou aquela carne de porco Que ele temperou antecipadamente E deu uma refogada nela aqui E agora cortou ela em tiras Como vocês estão vendo aí Colocou no fogo um pouquinho de abacaxi com cebola Deixou frigir isso Vocês estão vendo tudo aí Toca ali Beto Pra o pessoal ver Que nós estamos fazendo aí E agora As tortijas estão aí Pra mostrar pra vocês Aqui viemos Olha como é a nossa comida mexicana Colocou na chapa Pra dar uma aquecida nela E agora Vamos empratá-la Pra ir feito E depois nós queremos Nós queremos também saber O que o México faz de birita Toca ali bicho Vamos lá Então aqui Os taquinhos Perfeito Só uma aquecidinha pra derreter o queijo Perfeito E a gente serve eles aqui Assim Do lado dos outros Finaliza com Um pouquinho de coentro Coentro Isso Tá certo Muito bom Muito bom E esses são os taquinhos Aquelas então as quessadilhas Perfeito Aquelas quessadilhas que ele já montou aquela hora Eu posso apagar? Posso? Sim, por favor É Aquela hora que o O Jonathan Mostrou pra vocês Ele montou as quessadilhas no intervalo Elas são aí À disposição Pra ir feito E esperar o nosso desdilaço Bom E agora vamos fazer uma Vamos fazer uma Se tu sucesse dois ou três O que tu imaginava fazer aqui no programa hoje? A minha ideia era fazer dois drinks Não sei quanto tempo a gente tem Só tem uns cinco minutos ainda Cinco minutos Então vamos fazer Vamos começar por um drink Mais tradicional do México Que é a margarita A margarita Opa Tá bom Então a margarita nossa lá Ela vai Tequila reposada Sim Que é a tequila que fica envelhecida, né? Certo Tequila reposada Exatamente E aquela dourada, né? Isso Eles fazem Porque tem tequila lá de tudo que é tipo Por que não tem aquela cachaça? É Cachaça aqui é do diabo Ou quase Então 50 ml de tequila reposada 20 ml de xarope de agave Agave é a planta que faz a tequila Perfeito Agave? Agave, isso É uma planta da família das suculentas Hum Então a pinha da agave é feita a tequila E dá pra fazer também o xarope de agave Perfeito O xarope de agave Como é que é essa planta, hein? Ela é uma planta Essa é a agave? Não, o agave é esse aqui Essa aqui é uma imagem dela Uma representação dela Interessante, né? Parece uma pinha, né? Ah, o agave De tropo limonar Interessante Muito interessante E essa vai junto com a margarita Por isso que é aquele gosto Eu vou até dar uma Olha lá Ela é adocicada, né? Sim Ele é o que O xarope é um xarope É natural Vai fazer o... Vai substituir o açúcar Perfeito Nosso trinque Então Foi esses três ingredientes Vou colocar um gelo Para nós batemos Não gostou do meu gelo? Ele também é empedrado Aí eu trouxe um outro aqui Ai, ai Ele para bater Ele serve Mas aí para a gente servir no copo A gente pega um Perfeito O outro aqui Vamos lá Nós estamos aqui tomando Nós estamos com a nossa Com o nosso taco aqui Pronto para Para eu Ter o trabalho Agradável De prová-lo E a margarita Que está sendo feita Pelo Jonathan E a margarita serve com uma borda de sal A gente coloca em parte Só do copo Porque não é uma anonimidade Não é todo mundo que gosta É verdade É verdade Vamos servir com uma Podelinha aqui Podelinha de limão E essa é a margarita Essa é a margarita Que está aqui Que nós vamos colocar na nossa bancada E qual era o outro drink Que tu ia sugerir? O outro drink era um Um autoral nosso Não sei quanto tempo a gente tem Ah, nós temos tempo Temos tempo Vamos lá Então vamos fazer um Outro drink aqui Como é autoral teu Tu tem que prestigiar tua casa Ah, sim Vamos lá O nome dele O nome dele é Lá del Barrio Lá del Barrio Lá do Barrio Lá do Barrio Tem aquela famosa Novela mexicana Que passou até no Brasil Aqui Isso Maria do Barrio Então o Lá del Barrio Ele vai xarope de pimenta Pois não E cachaça samburana Xarope de pimenta Não sei se tu conhece Já conhece a cachaça samburana? A cachaça samburana eu conheço Então olha o aroma dela A samburana é a madeira? É Isso nós temos aqui Ela é maravilhosa Ela tem É a madeira com um pouco de canela E a gente usa aqui 20 ml de xarope de pimenta Dedo de moça Dedo de moça? Como é que se faz xarope de dedo de moça? A gente cozinha a pimenta com água e açúcar Pimenta com água e açúcar Isso E aí fazer E deixa Xarope Nossa, é lógico Deixa infusionando ali um dia Interessante, hein? E depois retira as pimentas Fica bem gostoso, hein? Lá do bairro A nossa A criação do A criação do Jonathan É, na verdade A criação da Cláudia Schumacher É uma mixologista Que fez a consultoria pra nós lá Sim E ela criou a carta Conhecida Sim Ela fez a carta lá pra nós Interessante Muito bom, Jonathan Muito bom Tu já tá com o curso de barista? Já fizesse curso de barista? Eu não fiz, mas eu vou Mas tu tá com jeito, hein? Eu vou experienciando na prática lá Que a hora que precisa eu tenho que fazer lá Então aqui Nossa, a bancada ficou muito bonita E eu, parece que eu adivinhei Pra voltar As lides, vamos dizer assim Etílicas Eu não bebo Eu não tenho o hábito de beber Bebida desfilada Mas a gente, na prova Na prova Claro Eu curto muito Uma vela de praia Uma caipira Uma coisa assim Uma margarita Eu tenho uma amiga minha A Vera Malma Que faz uma margarita Na vela da praia Na nossa barraca Que é histórica Elas bebem Então o que que tem Tem aí no lado do bairro Vem a cachaça samburana O suco de abacaxi Suco de limão Perfeito E o xarope da pimenta Diz de moça Vai colocar um Vai finalizar um detalhezinho aqui Com o limão A gente serve lá com o limão Opa Deixa, deixa Deixa firme Que eu te seguro aqui Tá Opa Vamos com essa aqui Que tá melhor É Vamos encerrar Eu tenho que fazer Encerrar o nosso programa Nosso primeiro programa De hoje O nosso Gourmês no mundo Vem pra cá Jonathan Com o Jonathan Jung Do restaurante Chica Maria Chica Maria E eu vou provar aqui Com muita dignidade O nosso Nossa Queijadilha Hum Chaco Maravilhoso E um dia eu vou ter Dono da televisão Pra poder Protejar um pouco Fica o tempo Bastante Maravilhoso Saúde gente Saúde Muito obrigado Jonathan Obrigado Obrigado Calil Saúde Não vai fazer oportunidade Pra nós trazermos mais México Aqui E nós prestigiarmos O teu Chica Maria Ótimo Te aguardo lá Um abraço pra vocês Boa noite Amanhã teremos Comida australiana Aqui no nosso Gourmet na TV No mundo Boa noite gente Muito obrigado pela audiência Gourmet na TV Oferecimento Assum Supermercados Economia se faz com qualidade E use Vá com muita sede aos potes